Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar de um assunto chato, assunto polêmico aí, tá? Vamos lá, mas na verdade pode ser que ajude muita gente, então o que interessa é ajudar, tá? Bom, há um tempo atrás o pessoal lá da Gamers Nexo soltou um vídeo dizendo ali algumas coisas sobre que posição você deve instalar no seu watercooler pra que ele funcione de forma adequada, pra que a bomba tenha uma boa vida útil e coisas desse tipo, tá? E tipo assim, no início gerou muita confusão no pessoal, né? Porque muita gente não tava entendendo direito qual que era o recado que ele estava dando. Mas eu vou aproveitar o gancho porque é o seguinte, como vocês viram aqui, eu montei o Levante de 360 no meu computador, coloquei aqui instalado na frente, instalado em cima não dá. Eu tô até, tipo assim, no dia que eu montei eu já sabia o que dava e não dava, mas eu nem lembrava mais. Eu desmontei aqui pra ver se dá pra mexer e papapá, ver se cabia aqui em cima e papapá. Aí eu só confirmei as coisas que eu já sabia pra poder realmente gravar esse vídeo e dar a opinião real aí pra vocês, tá? Tipo assim, falando com propriedade pra não gerar mais dúvida, nem discussão, nem ai você devia ter feito isso, entendeu? O negócio é o seguinte, pessoal. Primeiro vamos falar do assunto. De que posição você deve instalar o seu watercooler para que a bomba não sofra, assim por dizer. Tudo bem? O resumo é o seguinte. Esse jeito que eu instalei tá errado. Se a gente for levar ali criteriosamente o que o cabelo do Gamer Nexus falou, tá errado isso aqui. Por que que tá errado, pessoal? Como que funciona o sistema de watercooler? Eu vou explicar aqui pra vocês. Nós temos duas mangueiras aqui. Uma tá entrando água e a outra tá saindo água. A gente tem um radiador aqui que é a mesma coisa que um radiador de carro. Ele faz exatamente a mesma função. E o que que um radiador faz? Vamos observar esse radiador aqui com atenção pra que eu consiga explicar pra vocês. Vocês estão vendo aqui? Primeiro tem essas aletas laterais. Essas aqui, ó. Que sempre amassa. Isso aqui é só pra ajudar na dissipação de calor. Mas vocês estão vendo essas canaletas aqui que vão de fora a fora no radiador, de cima e embaixo? É aqui que é feita, pessoal. Deixa eu me aproximar. É aqui que é feita a passagem de água. Então todas essas canaletas que estão na vertical são ali passagens de água, certo? Só que o que que acontece? Um watercooler como esse, a gente chama de watercooler selado. Tem outros nomes que o pessoal chama. Mas enfim, um watercooler aqui, selado, o que que significa ser selado? Ele é livre de manutenção até que se dê algum problema, certo? Outra questão. Você não precisa desmontar e completar a água dele, não. Quando ele morrer, ele morreu e acabou. Só que assim, esse é um assunto bem assim complicado e polêmico. Primeiro vamos entender o porquê que isso aqui está instalado errado. Então se a gente seguir o princípio do seguinte, nós temos uma bomba girando aqui pra fazer a circulação dessa água. Então vamos dizer que aqui esteja indo água pro radiador, ó. Imaginaram aqui, ó. Uma água, a água veio desse cano de baixo, entrou na bomba, circulou, saiu água por aqui e ela entrou no radiador. Ela desceu nessas aletas. Só que o problema dessa história toda é na hora da água voltar aqui pra esse cano já refrigerada pra girar dentro da bomba. E por que que é o problema? Olha, todos os watercoolers selados que eu já vi até hoje, eu não vou falar todas as marcas, mas tudo que eu já vi até hoje. Eu vi vários Corsair, eu vi o XPG, eu vi o Cougar e tudo mais. Todos que eu já vi. Isso é uma coisa normal de toda fábrica que faz watercooler selado. Eles não vêm com água até a tampa, né? O que significa água até a tampa? Significa, pessoal, que vamos dizer que o nível da água esteja mais ou menos aqui, ó. Esteja mais ou menos aqui. Ó, o nível da água desse radiador tá parado aqui. Só de eu falar isso, vocês já vão conseguir entender o porquê que essa instalação tá errada. Por quê? Vou dar alguns segundos aí pra vocês responderem. Olha só, nós estamos falando de um looping, uma água que ela, vamos supor, tá? Uma água que ela sai daqui, ó, sendo puxada pela bomba e ela volta pra cá e desce no radiador de novo para ser refrigerada. E o nível da água tá aqui. Então, qual que é o erro aqui? Qual que é o problema? É simplesmente o seguinte, a bomba tem que fazer mais força para puxar água de volta aqui pra ela. Vocês entenderam? Se esse radiador tivesse instalado pra baixo, as mangueiras estariam o tempo inteiro cheias de água. Você entendeu? A bomba iria fazer menos força para circular o líquido que está aqui dentro. É diferente de tá montado assim, onde o nível da água tá mais baixo e a bomba tem que fazer pressão e força e acaba vindo ar junto. E qualquer sistema hidráulico, quando entra ar, ele fica menos eficiente e tem mais chances de dar problema. Porque ele esquenta mais, ele trabalha de uma maneira inadequada, vocês entenderam? Então, qual que é o correto aqui? Seria eu instalar esse radiador com essas mangueiras saindo aqui de baixo. Aí, essa parte aqui, vamos supor que essa aqui, se eu tivesse entrado dessa maneira que eu falei. Aqui em cima não ia ter as mangueiras, as mangueiras estão lá embaixo, tudo bem, tem água nelas o tempo inteiro, tá circulando, show de bola. Aí, tipo assim, o nível de água ainda ia continuar aqui. Então, no máximo, a gente ia perder um pouquinho de eficiência porque essa ventoinha tá jogando vento aqui em... Enfim, vocês entenderam qual que é o princípio do negócio aqui? Só que o problema desse meu computador é que nesse gabinete não tem como eu virar esse radiador e colocar pra cá. Primeiro porque a placa de vídeo é muito larga e, segundo, que mesmo assim eu já fiz o teste, a mangueira fica muito esticada sem essa placa de vídeo. Tudo bem, não vou passar minha vida inteira com essa placa de vídeo, mas o Watercooler 360, eu pretendo sim, se eu ficar com esse computador pro resto da minha vida. Mas a placa de vídeo é larga demais, então essas mangueiras não deixam. Tipo assim, não dá pra você... Ó, não dá, ó. Não dá pra mangueira fazer... Não dá, simplesmente não dá, entendeu? A placa de vídeo não deixa, tá? Então foi por isso que eu não instalei com essas mangueiras pra baixo. Aí, outro caso. Se eu instalasse aqui em cima, Eu, muito provavelmente, eu ia dar uma tombadinha nesse Watercooler Afim dele ficar... Vamos dizer, ó. Isso aqui seria o radiador reto. Pra eu deixar ele mais ou menos assim. Uma tombadinha que ia ser imperceptível pra quem olhasse. Mas, ao mesmo tempo, eu ia manter essas duas mangueiras sempre cheias de água. Coisa que não é o caso aqui agora. Porque o nível de água tá mais ou menos aqui. Certo? E aí, a bomba tem que fazer mais força. Ela vai puxando o ar junto de volta pra ela. Pra depois mandar a água de volta. Que acaba fazendo um gotejamento aqui. Entre aspas, assim por dizer, tá? Então, pessoal. A grosso modo, é por isso que não se deve instalar dessa maneira. Mas, no meu caso... Comprar um monte de escapamento, lembra disso. Mas, no meu caso, é o seguinte. Não tem o que eu fazer. Entendeu? Se eu não me engano, esse fator cooler tem, sei lá, 5 anos de garantia. Então, quando eu der uns 2, 3 anos, vende isso aí. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entendeu? Eu não lembro de cabeça hoje um gabinete que cabe isso aí dessa maneira. O mais correto nesse caso seria comprar um gabinete que cabe ali em cima. Vocês entenderam? Do que lá embaixo. Porque sempre que você for pensar em colocar o radiador na frente. Com as mangueiras saindo de baixo. Tem o problema da placa de vídeo, velho. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, eu teria que comprar um gabinete mais largo para colocar o radiador realmente aqui em cima. Aí não teria esse problema. Entendeu? Uma outra coisa. Só que, tipo assim, já vou adiantar o assunto. Não recomendo que você faça isso. Não quero me responsabilizar por isso. Mas eu conheci algumas pessoas durante todos esses anos que são um pouco mais paradas. Os caras, tipo assim, cortavam a mangueira ali, desmontavam e completavam até a boca de líquido de radiador. Aqueles parafluxos. Aqueles que você compra no posto de gasolina. Entendeu? É líquido de radiador. É um radiador de carro isso aí. Entendeu? Então, os caras compravam esse líquido de arrefecimento de carro. Colocavam aí só que até a boca. Para não deixar nada assim. Nada, nada, nada. Tipo assim, não ia ter nada de ar. E falaram aí que o rendimento melhora muito. Tipo, a gente está pensando só na bomba não morrer. Mas não é só isso. A temperatura baixa bastante. Só que isso aqui é uma coisa muito... Primeiro que é assim, ó. Aqui na bomba é muito frágil. É tudo de plástico. Se você tentar arrancar isso aqui, com certeza vai quebrar isso aqui. Esquece. Então, o que o pessoal fazia? Trocava aqui. Cortava aqui no radiador. Tipo assim, é tudo feito pela fábrica, ó. De uma maneira que você não vai conseguir fazer isso sem estragar, sem deixar feio. Entendeu? Então, tipo assim, eu não recomendo que você faça isso. É, véi. Comprou o watercooler? Eu uso há dois, três anos e passo pra frente. Ah, eu tenho um? Tenho sete anos. Tudo bem. O rendimento dele com certeza já baixou bastante. Ou então, se você instalar direito, pode ser que ele dure mais. Entendeu? Tipo assim, da forma como tem que ser instalado. Ah, eu uso o meu aqui há muito tempo. Tudo bem. Tudo bem. Só que assim. Eu sempre já falei. Eu já faleci pra muita gente. Eu tive uma fase minha que eu gostava muito de usar aircooler. Porque é uma coisa que vai durar a vida inteira. Nunca vai morrer. Entendeu? Só que existe uma parede do que o watercooler pode fazer. Tipo, hoje a gente tem um Nocta D15. Custa R$800 hoje. Já custou quentão no passado. Até salta do dólar. E é a mesma coisa que um watercooler de R$240. Pra mim já não dá. Pra mim tem que ser um watercooler de R$280 ou de R$360. Porque o R$5800 é muito quente. Então além de que, além de eu não querer mais a bitola de metal. Porque o D15 ia tampar as memórias, ia tampar tudo isso aqui. Além de eu já não querer mais saber disso. Tem o fato de que ele não consegue ser tão eficiente do que um R$360. Então, não tem o que fazer. Hoje, eu, Tito. Hoje, pro watercooler, 3 anos. Tchau. 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 Ah, vende mais barato. E avisa o cara. Tem 3 anos de uso. Bomba pode estar degradada. Avisa o cara. Seja honesto com quem você for vender o negócio. Acabou. Compre outro. Porque não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Eu não vou cortar isso aí. Desmontar e encher de líquido. Não vou. Às vezes até dá vontade. Mas não vou. Não vou fazer isso. Entendeu? Porque o negócio tem 5 anos de garantia. Eu tenho que até confirmar isso aí. Mas 5 anos de garantia, velho. Pra que eu vou mexer nisso aí? Pra que eu vou mexer nisso aí? Dá 3 anos, vende. Quem comprena vai ter mais 2. Se der pau, o cara recebe um novo com mais 5 anos. Então, esse é o meu ponto de vista. Com certeza é diferente esse meu ponto de vista do que alguns de vocês. Não quero obrigar ninguém a pensar igual a mim. Mas é uma coisa que não tem o que fazer. Muita gente fala, ah, no vídeo de montar o Watercooler 300. Ah, você montou errado. Mas você jura? Mas você jura que eu montei errado? Foi proposital? Não. É que não tem o que fazer, entendeu? Eu não pretendo trocar de gabinete tão cedo. A XPG não tem nenhum outro que caiba o 360 em cima de uma maneira boa. Então, não tem muito o que fazer. Pra mim, não tem o que fazer. Infelizmente, essa é a real. Mas tá bom. De qualquer forma, o desempenho tá bom. Abaixou 7 a 10 graus ali, né? Com relação de 240. Eu consigo fazer o overclock e usar diário 4.7 no 5800X. Consigo usar o PBO. Consigo fazer o que eu quiser aqui agora. Então, eu tô muito feliz com o resultado 360. Mesmo tendo instalado errado. É que eu não tenho opção. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido. O que que acontece? Por que a gente não deve instalar assim? Sempre que eu instalar um Watercooler, eu tenho que pensar de maneira que você instale, fazendo com que a bomba não fique puxando o ar. Vocês entenderam? Essa é a linha de raciocínio. Porque nenhum Watercooler selado vem com tudo de líquido. Tipo assim, vem totalmente cheio de líquido. Não. Sempre tem um espaço com ar assim. Sempre tem ar dentro. Infelizmente. Eu já vi muita gente desmontando muito o Watercooler. Todos têm ar dentro. Tanto que quando você compra e instala, ele é novo, ele faz... É o ar ali se alocando dentro do negócio. Todos. Todos que eu já tive, que eu já mexi todos. Sem exceção. Mas é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.